Prestem atenção, ou preste, porque é para o torcedor. Preste atenção no que eu vou dizer. O Paulinho, o Paulinho precisa ter muito respeito da massa atleta de campo. Porque o Paulinho, o Paulinho é tudo aquilo que eu, basicamente, gosto de um jogador. Vai errar? Vai. Mas é um cara que se entrega em campo, é um cara que mete a cara, é um cara que tem orgulho de vestir essa camisa, tem tesão de vestir essa camisa. O Paulinho precisa ser curtido pela torcida, cara. Porque vê o Paulinho em campo, incansável em campo, vai perder gol, vai matar torcedor de raiva, mas não pipoca, não pipoca. Joga demais, não joga, maluzeiro. Boa tarde. Boa tarde.